Nara, sua amiga está te chamando Sim, já vou, espera aí Ih, vai ficar para o outro lado, hein? Q3 será que vai ficar para o outro lado? Vou gravar aqui a roda Vou gravar a roda Deixa me mostrar Deixa me mostrar Você vai falar se ela não inventaria Que é Q3, pai? Ele não é 44 Não Já foi Olha Acabou Precitei O que é Q3, pai? Respeita Não vai ficar nada, pai Não vai ficar nada, pai Não vai ficar nada, vai entrar Eles botam na hora, pai Tem que descer e empurrar Tem que descer e empurrar É Não vai ficar nada Quer casar aqui, cremosinho? É doida, é lindo demais Está com sanatório, pai? Não, então a formiga Você viu o que o cremosinho está fazendo? Ficou um bicho aqui na minha barriga Que bicho? Não sei O que está fazendo ele? Está com sanatório Chegou no ovisque na formiga Onde cai? Estamos aqui na Cachoeira do Pedrão É, restaurou Aqui, olha Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Já tem umas fotos aqui, galera Bem antiga mesmo, sete anos atrás Caralho Caralho Quase eu caio Já entrei nessa água já, Carlos É porque a água é bem clarinha, né? Deve ter cobra aí, pai Vai pular, pai Vai pular, pai Vai pular? Vai pular Vai pular Vai pular, pai Fico feliz aí na hora Virando um youtuber, olha que legal Olha o sorriso Vai pular, vai pular Pene louco Vai pular, pai Vai pular A natureza é foda É isso que eu falo Eu quero cuidar do turismo Do Brasil, sabe? Divulgar Isso aqui nos Estados Unidos É aqui, pouco divulgado Pouco se sabe Para de mexer nessa tora Por isso que eu falo, Alex Isso aqui nos Estados Unidos, todo mundo Aqui, ali, adora Minas Gerais Isso é uma cachoeira e ninguém se fala É muito, muito fofo usado O pessoal é muito fofo E mais o pessoal de fora O pessoal da cidade mesmo é muito fofo Quer dizer que aqui rola uma rave zona? Rolam duas peças maravilhosas Você vem aí? Vem Fica doidão Não, doidão não Fica de boa Peça boa É a voodoo hope E a xiriri Ô Clemozinho, você não esqueceu de ganhar bunda não Quando não aconteceu? Não, 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 não Não, não É a voodoo hope Que endureceu a perigua da água Dá pra ver que não está treinando Mano Não estou vendo E ali que rola a festa nenhuma? Psicodélico Muito mole Enfim, mas na verdade são três faltos 24 horas E o som é legal O som é muito bom de ouvir Tranquilo Tipo Tipo good vibes Quero saber o que é isso aí, velho Isso aqui é o cogumelo cubenses Que a gente encontra aqui nos pastos E dá pra fazer chá com ele E fica brisado isso aí? Fica Mas qual a brisa? Tipo Eu fiquei sabendo se Chá de cogumelo Eu sou meio leigo Meu amigo tipo Eu não sei Diz ele que tomou um chá E ficou doidão por meses Dá pra ficar assim? Meses ou não? Mentira? Eu acho que a pessoa só fica louca pra sempre Se ela tomar o chá errado Se ela tomar um chá que vai intoxicar ela Porque isso aqui é de boa Toma um chazinho Relaxa Fica alegre? Fica, fica alegre Fica bem disposto Fica, enfim, mais sensível E você mora aqui? Moro em São Paulo? Eu moro em São Paulo Só que eu tô passando uma temporada estendida aqui E tá curtindo? Sim, tô curtindo Eu vou pra Cachoeira E aí Tônia, tudo bom? Caça cogumelos E vive mano Como é que eu faço um chá dessa parada aqui? Então, tem que deixar a água num ponto quente Mas que não seja da fervura mais alta E aí coloca eles em infusão E deixa uns 5 minutos e depois coa Eu vou tentar fazer um pré-treino com isso Você sabe o que é um pré-treino? Um pré-treino? Eu vou te dar um pré-treino, pai Você vai ficar mais feliz que isso aqui Aceita? Um pré-treino? Um pré-treino, pai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você usa pra treinar Topa Treinar Eu acho que sim Eu acho que sim Deixa eu só falar com a câmera e já volto, pode? Sim, claro Mano, vou deixar esse cara doidão no pré-treino Você quer saber o que eu falei? O que? Falei que vou te deixar doidão de pré-treino, pai Doidão de pré-treino? Doidão de pré-treino Pode ou não é? Puta que eu não tenho um pré-treino Sim, mas é mais relaxante, não é? O pré-treino? Não Você vai entrar em ar, né? Não, acho que é outra coisa Acho que é pra ficar mais energizado do que relaxado Eu vou misturar, posso levar um desse? Claro Porra, o outro também? Pode, pode A vontade Eu vou te trazer um chá desse aqui Fechou? Com pré-treino? Pode ser, demorou então Deixa eu falar mais uma vez com a câmera Esse cara vai ficar doidão Está aqui a Q3, passa? Agora que passa Repita Agora continuou porque é reto Tinha acabado de ir Tomando um cafezinho da tarde Caraca, velho Tá ruim, pai? Tá nada, pai Se eu for pro Nordeste, sua mãe vai fazer um boninho desse pra nós? Quem faz, tá lá, velho É? É só chegar, velho Será que eu consigo ir lá na sua cidade? Tem coragem, tu? Será? Quantos quilômetros do aeroporto? Presente Caraca, você se esconde também, velho Como que é o nome da cidade? Caicó 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 já ouvi falar já Carnaval lá, velho É Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte, pai Só não vou levar o seu carnaval porque não vai ter Caicó, fica quantos quilômetros do seu Miguel? Três anos também De Pereiro Pereiro? É Não tô lembrado não Pereiro não É lá também, Rio Grande do Norte? Galera, se esse vídeo tiver... Cinquenta mil likes Não, cinquenta é pouco Setenta mil likes Eu compro a minha passagem Eu vou com o cremosinho pra cidade dele Conhecer a casa dele Conhecer a mãezinha dele Tem coragem não Tem coragem, pai Se esse vídeo tiver setenta mil likes Eu vou lá Tem coragem setenta mil likes? Setenta mil likes é pouco É não, pô Não, não, tá O YouTube não tá nessa potência não Apoi, rapatio, boy Então a galera vai deixar um like Vai ter que deixar, rapaz Vou lá e vou deixar um... Uma pacoteira pra ver Uma pacoteira lá Aí ela vem de fato de ver Eu vou deixar em nota de vinte Pra ela ficar contando, pai Tá, tá Eu vou no banco, galera Eu vou dar um presente pra mamãe dele Nota de vinte Eu vou deixá-la pelo menos uma hora contando Quanto será que dá, pai? Tá com a mão do céu, menino Bicho, mano Hã? Uma hora contando nota de vinte, amigo É dinheiro, viu, pai Se ela não souber contar Deixe que eu compro Não, é pra véia, pai Eu tô preparo Pra véia comprar de... E ela vai guardar debaixo do colchão Não vai, não, pai? A gente tem que guardar numa conta Senão ela gasta Ela tem que construir a casa Pelo amor de Deus Não, a casinha dela já tá preparada aí Queria agradecer a Fazenda Top Mil Que aí por estar recebendo nós Manção Maroba aqui dentro Tamo junto com ele Você acha que daria, pai? Manção Maroba aqui? Hoje, pai, pressão E o conteúdo diferente, não? É A situação aqui tá agropecuária, né? Agropecuária Diferente Então você que não acompanha Fazendo Top Mil Que aí eu tô acompanhando o vídeo Baixa